Eu queria deixar bem claro aqui pra vocês que eu sou gordo E eu gosto de ser gordo porque gordo te dá a possibilidade de ser quem você quer ser, sabe? Por exemplo, eu chego numa festa com uma roupa dessa esquisita aqui Se eu já chegar mandando um palcinho, você já automaticamente, você fala Fui com a cara desse gordão Se fosse um magro aqui, sei lá, um fiúque da vida, mandando um palcinho escroto Todo mundo ia falar Que moleque otário, rapá Olha esse moleque Que aparecer engorda, filha da puta, tá de sacanagem E tem gordo que não gosta de ser chamado de gordo, que eu acho uma bobeira, né? Tem gordo que usa roupa apertada Eu acho que fica parecendo um enroladinho de queijo, não me agrada muito a indumentária E se tem uma coisa que eu fico puta é com um gordo que finge que tá de dieta Isso aí é minha mãe, gente, ela tá rindo assim E o gordo que finge que tá de dieta, ele é ridículo Porque dieta e gordo já não combinam na mesma frase, né? E aí, se você não conhece, você provavelmente já viu um É só você chegar em qualquer McDonald's Pode estar vazio o que for Sempre vai ter um gordão no canto comendo uma promoção de dois sanduíches e uma Coca Light Porque só o gordo consome Coca Light Se fosse o magro, nem McDonald's ele tava comendo E eu adoro, eu adoro o gordo, não é porque eu sou, não Mas um dia eu tava passando na rua E vi um banquinho tipo esse e tinha um gordão Não tem piada nenhuma Ele só tava lá, vivendo E aí eu imaginei que se ele fosse careca, eu ia jogar uma moedinha achando que era o Buda, né? Isso é uma dica que eu dou pra todos os meus amigos gordos Não fiquem careca Um rosto redondo e esférico não combina ficar sem cabelo Não é muito interessante Fica a dica gordão aqui da frente Ele falou que tem cabelo, gente Ainda tem só um finalzinho, né? E aí, gente, eu escolhi ser ator, né? Eu faço teatro desde oito anos de idade E na verdade eu sempre escolhi profissão de magro, sabe? Eu tentei ser jogador de futebol Não deu muito certo Toda vez que eu voltava das férias eu tava mais gordo do que quando eu saía Aí a galera ficava Vai ter que correr em volta do campo Você não vai treinar com bola Porque eu era a própria bola E aí, fazendo teatro, né? Eu adoro porque Hollywood criou o negócio do gordo amigo, né? Eu já fui amigo pra caralho Amigo do protagonista O amigo atrapalhado O gordo Sempre fui eu E eu só fiz duas cenas de beijo na boca em toda a minha vida Uma era homenagem e eu nem era o foco E a outra foi um selinho Com um menino E eu adoro também que na internet tem uma coisa chamada militância seletiva, né? Eu vejo todo mundo falando Eu adoro o gordo Não a gordofobia Mas eu nunca vi a menina modelo namorar o gordo Porque o gordo nunca é bonito No máximo que você vai ser, vai ser fofo E você pode estar lá, o grande fofo E o menino esquisito Mas se ele tiver bigodinho e tatuagem Você já perdeu o meu grande amigo fofo Muito obrigado Eu contratei metade das pessoas que estão aqui nesse bar Por isso todo mundo me aplaudiu E até uma dica que eu dou pras mulheres também Aí você que procura um amante Procure um gordo Porque nunca vão desconfiar do que ele diz Eu chego pros meus amigos e falo Caraca, mané Encontrei um brotinho Fui beijando pelo pescocinho Fui descendo pelo... Antes de eu terminar meus amigos já viram e falam Qual é, gordão? Tá mentindo pra caralho, gordão Ninguém acredita É isso, galera Muito obrigado Eu vou por aí rolando Muito bom, Vitor Valeu, muito bom